Bem, olá, eu sou o David, vocês sabem muito bem disso E nós vamos agora trabalhar com os pisos, vamos inserir os pisos e ter uma aula de piso especificamente Vamos lá Bom, início É piso Ok Duas opções para construção de piso, uma mais fácil e uma mais complexa, tá? A mais fácil é quando a área é retangular, aí você vem bem aqui, olha, e clica aqui no retângulo, tá? Aí você clica aqui e vem e faz um retângulo aqui, pronto Sempre faça um ambiente de cada vez, fiz um, clica aqui, morreu Vou em outro, tá? Ah, eu não devia ir trocando os tipos, devia, mas calma, faz depois, insere os pisos primeiro, tá? Eu criei uma tecla de atalho para o piso, é o PI, tá bom? Você deve fazer a mesma coisa, tá? É... O que está vazio? Ah, tá, eu cliquei no errado Então, ó, o PI Vim aqui em retângulo Clico neste ponto aqui E vim até aqui Pronto Morreu, clica lá, tá? Separado Faz separado, desde a tua teimosia Quando é que faz junto, David? Quando o piso não será modificado Porque quando você muda um... Para uma textura de rachura O outro vai mudar também, logicamente Porque ele considera uma peça só Embora esteja em dois pedaços ou em ambientes diferentes, tá? O nível também, pode ser o mesmo revestimento Mas o nível pode mudar, né? Por exemplo, no banheiro pode até ser o mesmo material Aqui da área de serviço Mas o nível do banheiro deve ser mais baixo Eu imagino, tá? Vai variar isso Então, o PI Entra aqui no retângulo E desenha aqui Desse ponto a este ponto Encerra PI novamente Entra no retângulo Então, deste ponto A este ponto Encerra De novo Fazendo um por um Para você ver Como é que faz Depois do... 25º, 6º, piso Não vai mais ter dúvidas E este aqui, David? Que ele é recortado Não dá para fazer retângulo Ele faz com linha Tá? Com esta linha Bem aqui, ó Pronto Tá? O ambiente tem que estar fechado A área que você vai colocar o piso Aqui Ele tem que estar fechadinha Tá? Não pode ter linhas Cortando pontas soltas Tá? Aqui eu vou clicar aqui Para ficar linha fininha Porque eu errei bem aqui Ó Tá? Então eu uso o comando Align Que é a tecla de atalho Al Clica no certo Clica no errado Clica no certo Clica no errado Tá? Tudo bem? É esse cara bem aqui Tá? Esse comando Que é a linha A Pronto O restante está todo mundo ok Né? Está tudo ok Tá Pronto Fechou essa área Ainda conclui aqui Pronto Tá? Os outros eu vou colocar Depois para a vídeo aula Não ficar muito comprida Seleciono o item aqui E qual Aqui eu vou escolher Qual tipo de piso Eu vou usar Concreto Concreto Não sei o que Concreto Ou se eu vou criar Um novo estilo A partir destes aqui Existe também Essa possibilidade Tá certo? Inserção de pisos Inicialmente é isso